Bom dia gente do meu, do nosso canal, vamos ensinar então, vamos fazer uma flor hoje com uma garrafa de de orgute né, a embalagem já tirei que eu não faço propaganda para ninguém, ao menos você venha patrocinar o nosso vídeo e mandar a garrafa também e a gente corta para você, tá? Então uma tesoura tá, tesoura simples, tá já usada, você vai cortar ela nessa linha aqui ó, depende do tamanho da flor que você vai fazer, existem várias maneiras de fazer, tá? Então vamos cortar aqui assim ó, na primeira linha, cortou na primeira linha né, então uma endireitadinha nas pontinhas aqui ó, fica a rebarba, ele tá sujo, lógico né, foi usado há pouco tempo, então você corta a reformadinha aqui né, que fica a de recortar depois, você vai dividir aqui ó, tem uma linha né, que já vem do molde né, essa é a linha do molde, eu já trabalhei em duas, eu sei, tá? Então aqui ó, corta aqui, tá? Melhor tirar a tampa para cortar gente, tá? Tira a tampa que é melhor, para a tesoura entrar lá dentro, você vai cortar aqui, cortou aqui, tá? Esqueci de me apresentar, meu nome é Odaíra, eu sou professor de King Fu, tô suado, acabei de chegar da aula né, então já suamos, já fizemos uma exercice, agora existe uma tesoura, então divide mais ou menos, tem que ser meio calculista, tá? Então você divide um meio de cada ponta, cada pedaço que você cortou, para poder fazer, tá? Então aqui também ó, ó, cortou, vai cortar novamente, tá? Depende da flor que você quer fazer, vai cortar novamente, meio a meio, certo? Então divide o meio, sei que vocês tem tempo, como eu já estou trabalhando, a vida também errou, tá? Então eu vou continuar, faz de volta, então tenha várias garrafas para poder cortar. Cortou novamente aqui, cortou aqui, tá? Então aqui ó, tudo ao ar livre, vocês estão vendo aí, né? Sem frescura de, tá? Em mesa chique, tá, 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 tô num banquinho sentado, banquinho de madeira, né? Então cortou aqui ó, né? Eu vou dar mais uma cortada que o plástico é duro, ó, você vai fazer isso aqui ó, viu que o plástico é duro, vai dar mais uma cortadinha ali ó, no meio, meio a meio de volta. Então vai fazer em todas, né? Todos os pedaços, e você vai ver ó, que aqui tá diferente ó, então ó, vai saber que ele tem que cortar, certo? Vai cortando, até o final, né? Forçando, finalzinho, tem que dar um forçadinho um pouco ó, pra ler até o final, certo? Aqui eu não vou lavar, tá? Eu vou fazer como tá, depois que eu vou lavar. Então, eu não tenho medo, porque o orgulho faz bem pra saúde, tá? Se sujar a mão, só lavar de volta, pior é se fosse gordura. Então, certo ó, então, você pode fazer assim, dar uma fechadinha ó, forçando a mão, firme mesmo, tá? Vamos fechando, mão, né? Depois vai puxar uma por uma, né? Ó, essa aqui não foi cortada bem, então você vai fazer o que? Vamos cortar novamente, não cortou, corta agora. Deu uma entradinha ali, opa, quase passou. Então, cuidado ao cortar, e você atirou a fuga muito afiada, você pode cortar ela direto. Mas tem conserto, tem conserto, daí eu vou mostrar pra você em outro vídeo, como se faz, né? Desde que esse seja bem acessado, tá? Primeiro, vocês têm que acessar meu vídeo. Acesse meu vídeo, curta o nosso canal ali, quem gosta de arte marcial e artesanato, tá? Esse eu tô mostrando, mas alguns a minha esposa vai mostrar pra vocês, certo? Tem mais artesanato. Então, vai ficar sujo, gente, ó. Tá vendo? Tá sujo. Ah, não precisa, eu não tenho vergonha de sujeira. É? De vergonha do que você fala. A boca não deve ser suja, mas sujar a mão não dá nada. Ó. Puxa um sempre, tá? Um sim, um não, ok? Um sim, um não. E aqui já, ó. Como eu não puxei errado, aqui, ó. Desfaz. Força esse e puxa esse ao contrário, ó. Ok? Ó, um. Tem que falar, se eu não falar, não vai dar certo o vídeo. Ó, certo? Aqui, vamos arrumar aqui. Pera aí. Tá? Esse eu tô fazendo simples, sem muito capricho, tá? Quero mostrar como é que é feito. O pessoal do México, tá? Graças ao pessoal do México que estão vendo a gente aí. Bem, 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 bem. Um abraço aos mexicanos que acompanham o meu trabalho. Um abraço ao pessoal também, aos estrangeiros, né? E tá aí. Ó, a florzinha simples e rápida, certo? Normal. Aqui você vai conectar a tampa, se quiser, tá? Dentro, você pode fazer do mesmo jeito, fechar ela toda e botar o miolo dentro, né? Essa aula não tem como fazer. Tá, essa parte de cima, tá? Agora vamos aproveitar, ó, tá sujinho. A parte de baixo, mesma coisa a parte de baixo, tá? Na linha, você recorta e traz até ali, certo? Vamos na outra linha, rapidinho, né? A hora passa, o vídeo não pode demorar muito. Demorou muito, também não tem muito patrocínio, não. Lembrando que vocês que assistem o nosso canal, isso é tudo gravado via celular, tá? Por enquanto ainda a nossa câmera não chegou. Quando chegar e a web entrar, a gente vai tacar ela na mão, certo? Então aqui, ó. Pode cortar até o final. Sem frescura. Cortou. Cortou. Certo, isso aí é meu tortinho. Ah, não interessa. Depois já foi, eu ia dar o formato. Ó. Vai cortando novamente, pra separar os pedaços mais largos, né? Os pedaços, ó. Ou como queira que você fale aí, não sei, mas você chama. Tá? Aqui também, ó. Como ele tá ali gordinho, a gente vai cortar aqui, né? Ó, tá largo, largo o gordo, né, querido linda? Mais largo, né? Corta pra afinar. Quieto aí, gente. Tô gravando. Meu Deus do céu. Uma gravação ao vivo, dá nisso aí, ó. Então. Certo? Ó. Pra você que faz decoração, você passar, amarrar e passar uma fitinha, vai dar uma coisa, uma cebolinha, certo? E se deixar assim, vamos abrir ela, né? Abre um sim, um não também, tá? Um sim, um não. Um sim, um não. Ok? Abriu, abriu. Opa, esse aqui tá meio feinho, ó. Vamos cortar aqui, ó. Se o corte passar reto, você pode passar cola quente ali, ó. Por dentro ou por fora. Ou um pedacinho de durex. Depende do que você vai fazer com a flor, tá? Porque existe muita diferença do que você vai fazer com a flor. Pra poder... Esse aqui tá meio esquisito. Eu vou ter que tirar mais um corte aqui, ó. Tá muito duro ali, ó. Ele tá largo embaixo. Fina em cima. Porque a garrafa é de... A garrafa é pegada de grossa pra fina. Então, por isso que dá essa diferença no corte, às vezes, gente. Ela começa a... Larga ou grossa embaixo e vai se afinando. Então, tá. A flor tá pronta, né? E daí? Como é que vai montar? Podemos montar uma dentro da outra, certo? Se a garrafa... Tiver essa tampa verde, se não quer verde, para não colorir. Você reveste com um tecido aqui, alguma coisa ou tira a tampa, né? Bota a tampa branca. Tem tampa branca também. Ou pinta a tampa. Né? Eu tô fazendo ele artesanato simples, tá? Então, ó. Tá pronta a sua florzinha. Ok? Tem muito mais pra mostrar pra vocês. Só que, assim, pra me mostrar os vídeos, eu preciso que vocês... Dê um curtir lá, dê um joinha. Dê um joinha no meu canal, né? Compartilhe o vídeo se gostaram, né? E eu faço muitas coisas. Desde a arte marcial, também o bonsai, tá? O bonsai também eu faço. Então, mas pra vocês terem mais acesso, pra que venha mais gente, precisa do seu curtir e compartilhe esse estego no nosso canal, né? E a gente vai estar aí à disposição pra atender perguntas também, né? Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.